Você sabia que mais da metade dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos possuem algum tipo de HPV? Preocupante esse número, né? 38% desses casos trazem alto risco para a saúde e para vencer esse problema é importante a vacinação. Além disso, claro, é preciso se informar. Então, a gente preparou uma matéria para te explicar tudo sobre o HPV. Olha só. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 54% dos brasileiros de 16 a 25 anos estão infectados pelo papiloma vírus humano, o famoso HPV. O HPV é uma sigla americana para papiloma vírus humano. Na verdade, é uma família de vírus, não é só um tipo de vírus, o HPV. É uma família que tem mais de 150 tipos desse vírus e alguns tipos, eles estão mais, infelizmente, frequentes na nossa sociedade e alguns deles são tipos que a gente chama de oncogênicos, que estão relacionados com a presença de alterações no colo do útero e levando as famosas, popularmente chamadas, conhecidas como feridas, raladuras. Ele é responsável por inúmeras doenças, entre eles vários cânceres e eu destaco o câncer de colo de útero pela sua frequência, sua frequência muito elevada, mas também câncer de vulva, de vagina, câncer anal, câncer de pênis, câncer de óleos faríngeos. Existe uma relação de estudo mostrando que pode estar relacionada a infecção do HPV com outros tipos de cânceres. Câncer de mama, de ovário e de próstata. Atualmente, tem sido pesquisado a relação da infecção do vírus do HPV, não com a formação desses outros tipos de cânceres, mas com a manutenção e a dificuldade de tratamento e com a gravidade da doença. Desde 2014, o Ministério da Saúde faz campanha nos postos, mobilizando meninos e meninas a se protegerem contra o HPV. A meta esse ano é vacinar 80% dos adolescentes. Existe vacina que tem duas doses e três doses, porque na composição dessas vacinas existem mais ou menos tipos de HPV ali dentro, que a gente vai ter prevenção sobre esses tipos. Com relação à idade, no serviço público é fornecido para as meninas de 9 a 14 anos, e isso mais antigamente, sempre começou com a menina, mas mais recentemente, se observa que os meninos também têm que ter essa prevenção. Aí a faixa etária no serviço público para os meninos muda, para os meninos a partir de 11 anos até os 14 anos. O esquema de vacinação para meninos e meninas até 14 anos de idade é um esquema em duas doses. Uma dose aplicada inicialmente, aquela data inicial, vamos chamar de data zero, e outra dose seis meses após. É possível vacinar pessoas fora da faixa etária, mas apenas na rede privada. O adulto também pode tomar sim, chamar a atenção de que a vacina não serve de um ponto de vista terapêutico. Ela não vai tratar um câncer já existente, mas ela vai, da mesma forma que previne o aparecimento de uma lesão pré-cancerígena numa menina de 12 anos, numa mulher de 30, 40 anos, ela também vai atuar na prevenção diante de um novo contato com o vírus. O contato sexual é a principal forma de transmissão do vírus HPV. Por isso, os médicos recomendam o uso de preservativos nas relações sexuais e sempre visitar um especialista para realizar exames de rotina. Esse vírus pode ficar latente, guardado no corpo da gente por anos, sem manifestar nenhum problema. E a gente tem que saber que, por ele ficar latente, pela possibilidade de não causar nenhum sintoma por anos, a gente tem que fazer a avaliação com o médico especialista. No caso das mulheres, tem que fazer o exame periódico anual, o exame de Papa Nicolau, o exame de prevenção do câncer de colo de útero, anualmente. Preconceito e a falta de informação contribuem para que a meta de vacinação não seja alcançada. O medo que alguns pais sentem em relação à vacina também. Infelizmente, ainda na sociedade existe muito mito com relação à sexualidade. E muitos pensam que eu estimulando a minha filha de 9 anos a tomar a vacina e dizer para ela a importância disso, vai estar estimulando na consciência dela que ela inicie a vida sexual antes do que deveria. Na verdade, a gente tem que tirar esse conceito. A gente está estimulando e orientando nossos filhos, jovens, que desde cedo se previnam. A Geórgia não pensou duas vezes ao vacinar a filha. Ela se sente mais tranquila e recomenda que outros pais façam o mesmo. É uma questão de saúde e prevenção. Eu super recomendo, até porque essa questão, ela retrata muito mais um cuidado do que propriamente um desenvolvimento ao sexo precoce. Eu já ouvi várias amigas minhas falando que em casa elas não tomaram ainda porque os pais falam que isso traz... é um caminho para o sexo precoce. Mas eu até falo para elas que isso é uma forma de prevenção e não que traz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.